E tem oito processos, 48.500, 950, 2012, 7.1 e 3.416, 2012 e 17. Abertura de agência pública com visos a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à terceira revisão da referência periódica da Rio Grande Energia S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É só antes de entrar no caso, provavelmente, quando o André estava lendo o X da empresa anterior, eu fui olhar a resolução do análise do impacto regulatório que o doutor Juliano foi o relator. Se tivesse aquela resolução antes, dificilmente nós teríamos alterado a regra do fator X. Tinha esperado mais um pouco para mudar, porque agora está avaliando o resultado. Ok. Vou direto para o item 6, que trata que no dia 27 de 2, a SRE encaminhou a proposta preliminar da revisão tarifária à RGE e ao Conselho de Consumidores. Dia 6 de 3 e 8 de 3, os dois, respectivamente, trouxeram suas contribuições, que, quando cabiam, foram incorporadas na nota técnica 64 de 19 de 3. no item mais... A SRE destaca que a proposta aqui já incorpora o decreto 5945 e a resolução CNPE 3 de 2013, bastante recente. Feito a medida provisória, nem precisa falar, porque, aliás, a RGE é uma das empresas em que a tarifa média para os consumidores mais reduziu. A SRE, por outro lado, pela nota técnica 17 de 3 de 3, analisou a manifestação da RGE e consolidou a proposta preliminar para o limite de DEC e de FEC. É o relatório. O fator X proposto é de 1,22%, sendo o zero componente T. E a proposta da SRE de revisão tarifária implica um efeito médio para os consumidores negativo em 8,53%. O reposicionamento correspondente seria de 8, também negativo, 8,93%. A redução de 8,93% para 8,53% em função da entrada e saída de componentes financeiros. Isso é um caso bom de participar da audiência pública. Eu não tenho dado muita sorte, só pego, aumento. Isso aqui dá para ir com gosto, talvez a minha querida mãe não seja lá homenageada, como no caso da SEMIG. Isso aqui eu posso ir com... É, para chegar. Acho que lá eu não preciso levar a segurança. Bom, aí tem o gráfico que mostra a relação entre receita requerida e verificada. E o efeito médio por nível de tensão na tabela 1. Alta tensão, menos 5,55%. Baixa tensão, menos 10,55%. Então lá se as tarifas já baixaram muito em função da MP509, vamos baixar mais ainda. E merecido, né, porque a tarifa da RGE era uma das maiores. Já falei sobre o fator X, o componente PD igual a zero, precisa ser incorporado nos anos seguintes da revisão, o componente de qualidade. A parcela B já disse, que é o que explica o número negativo. E tudo acontece, como os demais diretores já falaram, em função da, principalmente, da mudança da taxa de remuneração. E aí tem o quadro com os diversos componentes. E sem grande detalhe, até porque, no caso específico, a energia comprada também reduz. E o que explica a redução, agora eu preciso ir do óculos, é que lá na compra de energia, tem que olhar a coluna correta, tem uma participação de 1,70%, e é um contrato bilaterais, contratos bilaterais que foram reduzidos em 11,49%, e substituído por contrato de energia existente, que aumenta em 5,96%, mas é um contrato de valores menores comparado com os de valores bem maiores. Então, sem grandes novidades, a parcela B, como já disse, 8,53%, e lá os componentes financeiros. Acho que eu não preciso mais entrar em detalhe, é interessante que, no caso da RGE, apesar da perspectiva de despacho de térmica, bastante elevado, o encargo por segurança energética também é baixo. Proposta, perguntei qual era o PLD utilizado aqui para a previsão nos próximos 12 meses, foi um PLD já de, acho que 208 reais para o meu negócio de hora, bastante real. Difícil vai ser explicar essa realidade para os casos anteriores, que a gente considerou um PLD maior, e agora vai, no caso real, a gente vai aumentar, Nessus, Semate, etc. Perda não técnica da empresa, não é lá como o caso da MUX, relatado pelo André, mas também não é elevado o valor a ser considerado, é 4,41% do mercado de baixa tensão. O Sala B já expliquei todos os casos, e aqui, pela primeira vez, eu coloco no meu voto a base, aliás, eu vi, recentemente, li um voto do Jolion, que ele detalha a base, eu coloquei aqui para evitar o problema que ocorreu no caso recente da Semig, que a base é informada pela empresa, e não sugeri qualquer alteração, até porque ele não poderia, mas, de qualquer forma, eu destaco que a base proposta é o número da empresa, mas não teve discussão, que pode significar glosas relevantes, ou não teve reclamação relevante quanto à base, o que dá um certo conforto em relação ao valor que vai ser aprovado mais à frente pela SFR. Quadro de componentes financeiros, eu achei que a CVA, iria fazer parte do decreto ainda, não? Está em um valor alto, CVA em processamento, 55 milhões e 900, não, né? Aquele decreto que vai... Ah, mas de qualquer maneira, tem que fazer parte da conta, né? Depois, não, não, claro, claro, está certo. Para ir para o decreto, não significa que não está na conta, né? Ok, mas aí, em relação a outras empresas, os valores são relevantes, mas nada assim que... O que impactava muito lá na RG era o subsídio da cooperativa, etc., e o permissionário, que agora são valores bastante... Cooperativa, por exemplo, ainda está alto, 16 milhões, aliás, 16 milhões porque é passado, né? Não, tem um remanescente? É, senão não estaria aqui. Aliás, nós temos que... Vou ver ali o Leandro, o pessoal da SRA, tem alguns ajustes que estão sendo feitos nos votos de distribuidoras supridas pela RGE, alguns diferentes do que tinha havido da área, que talvez a gente tenha que repassar aqui os valores para esse voto. Portanto, é provável que o valor final seja um pouquinho diferente. Eu vi que são valores pequenos, grandes para as empresas, outras, mas relativamente pequenos para a RGE. Nós temos que depois alterar, e eu, na reunião de terça-feira que vem, se impactou, digo quais são os novos valores. Não deve ter grandes impactos. Aqui o gráfico dos componentes de receita com os 100 tributos. Agora, uma mudança bem diferente do que acontecia antes da MP5, os valores diferentes do que aconteciam antes da MP579. E chegamos no caso do DEC e FEC. Eu estou no item 39. A RGE manifestou somente quanto aos indicadores DEC, solicitando incrementos em 34 conjuntos de unidade consumidora. Para justificar os incrementos, a distribuidora apresentou diversas características que dificultam o atendimento aos limites de continuidade dos conjuntos, tais como dificuldade de acesso, baixa densidade, etc. E aí estão os conjuntos. Adicionalmente, a RGE solicitou a criação de treinórios dos conjuntos devido à energização de substações. Isso foi acatado pela SRD relativa a Canela, Erechim, Erechim 2 e Nova Petrópolis. Dessa forma, foram acatados por SRD, alteração de limite de DEC para 6 conjuntos, unidade consumidora, Cachoeirinha, Canela, Carlos Barbosa, Cachoeira do Sul, 2, Erechim 2 e Nova Petrópolis. Bom, aqui eu vou direto lá para o gráfico. A empresa, uma vez que ultrapassou o limite, foi em 2006, mas se aproxima, de certa forma, perigosamente, sobretudo em 2011. Os valores estabelecidos, tanto para o DEC quanto para o FEC. O FEC tem uma certa folga, mas o DEC, a meu ver, bastante ajustado à realidade da empresa. Portanto, passo direto para o dispositivo. Do exposto do que consta dos processos alistados, voto pela abertura da audiência pública no período de 28 de março a 30 de abril de 2013, com sessão presencial dia 25 de abril em Caxias do Sul, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão telefónica periódica da RGE, a vigorar 19 de junho de 2013, partindo, bem como para estabelecer os limites do indicador de continuidade do DEC, FEC, dos conjuntos referidos à concessionária para o período de 14 a 18. É o voto. Em discussão, aqui o doutor Edivaldo já destacou, mas é importante notar que, aqui, diferente da MUX, que o doutor André relatou, de fato, comportamento do DEC, principalmente apurado, coloca um desafio para a empresa, dada a trajetória para o próximo ciclo, realmente, melhorar esse desempenho. Outro ponto que o doutor Edivaldo mencionou, que talvez a gente não precise aprofundar essa discussão agora, mas eu, particularmente, acho que devemos reavaliar essa questão de colocar na abertura da audiência pública o número informado pela empresa. Eu entendo que, como tende agora a aproximar de uma situação ideal, que é ter o laudo já apurado e validado em tempo de abril de gesto, que essa é a situação ideal, na medida que as empresas que nós estamos deliberando, talvez, pelo atraso no cronograma da definição da metodologia, tenha, de alguma maneira, impedido que a gente tenha a situação mais desejável, que seria ter o laudo aprovado em tempo de abrir a audiência. Esse é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Agora, se isso não for possível, eu entendo que a gente deveria reavaliar essa situação de colocar o laudo apresentado pela empresa. Eu acho que nós deveríamos considerar como parâmetro o laudo, eu acho que é uma boa ideia, mas deveria agregar uma certa análise crítica, ainda que não detalhada, da ANEL, para que aquela abertura representa a melhor estimativa da ANEL. E não necessariamente a melhor estimativa da ANEL, é o laudo apresentado pela empresa. Eu acho que nesse caso aqui, Edivaldo, até pelo que você comentou, que aparentemente não tem grandes discussões em torno do valor da base, mas, por exemplo, no caso da CEMIC, sabidamente tinha, já historicamente, uma questão que já vinha do segundo ciclo, algumas dúvidas com relação ao valor. Então, eu acho até que aquela repercussão de alguma maneira que teve no mercado, na minha maneira de ver, foi exagerada, na minha maneira de ver, mas ela talvez possa ser evitada ou pelo menos minimizada se a gente, na sequência, talvez reavaliar essa questão. Então, não estou fazendo comentário, não é para sugerir algo diferente no caso dessas que nós estamos abrindo hoje, mas eu acho que na continuidade do processo, eu entendo que nós devemos reavaliar essa situação. Doutor, é muito difícil haver o despacho da SFF antes da gente abrir a audiência pública? É isso que eu estou falando, eu entendo, porque como tem lá uma agenda de trabalho, para o processo tarifário como um todo, essas empresas do terceiro ciclo que nós ainda estamos trabalhando, talvez esse prazo ficou muito apertado. Então, a própria empresa, em muitos casos, pelo que eu conheço, a própria empresa distribuidora, com a tal avaliadora aqui contratada, por vezes ela alega a dificuldade de entregar o laudo no tempo. E se ela não entrega o laudo no tempo, a área tem lá as suas dificuldades de fazer o trabalho de fiscalização e emitir a sua posição, que seria o despacho para validar. Mas, com certeza, esse é o cenário que nós buscamos, exatamente, para que a empresa tenha o tempo para se desejar entrar com recurso em relação àquela decisão, para que ela possa acontecer com antecedência devida, para que não haja um certo atropelo na reta final do processo. Por isso que eu estou sugerindo que, talvez, na sequência, em uma conversa mais com as áreas envolvidas, a gente volta a discutir esse assunto para desenhar melhor essa cronologia e essa informação que deve compor a abertura da audiência. Se a gente consegue já ter o despacho antes da abertura, abre com esse número e a chance de divergência se reduz muito. É verdade. E aí evita esse tipo de susto que houve no caso da CME. É, o ideal seria isso. Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. O Programa de Diretura então decidiu pela abertura da audiência pública no período de 28 de março a 30 de abril de 2013 para discutir a proposta de revisão do reposicionamento tarifário e dos limites da ECFEC para a RGE. Próximo item.